Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Brief of Fire 3 No último episódio eu descobri que o tipo está vivo Foi um grande choque E agora eu estou dentro do meu coração E tem... Há uns bichos bem estranhos dentro do meu coração E bola de arroz Sempre que eu decida Decidia algo, minha mãe me perguntava O que somente perguntava É isso que a princesa de Windia deve fazer? E sempre respondia que sim Quando saí do castelo com o Mad e os outros amigos Pela primeira vez eu não era a filha da minha mãe Ou a princesa de Windia Eu era capaz de ser Nina Você está sendo egoísta Você deve voltar Não há nada aqui Tudo bem Tá, mas aqui eu tive progresso Progresso, né? Tá, esse bicho aí Tomara que eu consiga matar com um golpe só Usando dois JP Porra, 850 XP sozinho É, eu acho que aqui eu vou ser transportado pra cá E agora eu vou... Estou meio confuso ainda Aí o que? É pra ir em outra direção? Mas eu acho que talvez, na real Consiga matar eles No tapa, tá ligado? Talvez É, não tem coisa pra cá 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 Será que é atrás dessa porra? Não é pra cá É, porrada normal mata Você deve voltar Não há nada aqui É, eu quero voltar lá Com meus amigos, né? Estava... Estava num lugar importante Ah, agora Foi, eu acho O poder da Brude Nem sei porquê, como Mas olhe pra mim Tenho um poder ao qual tenho medo E jurei nunca usá-lo Mas comparado com o poder da Brude Meu poder é insignificante Isso não é justo Como alguém pode lidar com esse tipo de poder? Se fosse eu, sei o que eu faria com isso Não, melhor Eu não seria capaz de lidar com esse tipo de responsabilidade Apenas não sou bom Você sente uma força incontrolada dentro de você Controle-se Quer salvar? Quero Tá bom, vou salvar Vou ver se dá pra ir pra outras gerações Não É, não Tem pra baixo Pra baixo é novo Talvez seja pra cá mesmo A não ser que não seja É, não é Isso aqui é o que? Curve-se e ore diante de mim Vou lhe mostrar o caminho Quando seu coração e mente forem um Não Responda sinceramente Você quer o que é na caixa? Sim Hum Oh Shaman's Ring Tá, mas agora tem Tá, você sem Ah, tá Voltei pro Pro início Só Eu acho Na real Que eu prefiro Ao invés de ter dois Eu prefiro Eu prefiro diminuir O meu gasto de AP Em 25% Isso aí é muito bom pra mim É Tá, cheguei aqui de novo Eu acho que agora Eu fiz O que deveria ser feito Curve-se e ore diante de mim Vou lhe mostrar o caminho Quando seu coração e mente forem um Na real É algo ridículo Você tem que ficar aqui parado na frente dele Por um tempo Vá, meu filho Deixe seus passos levados aonde vão Eu não pensaria nisso nunca Eu joguei no Google E acabei descobrindo E ó que eu já fiz isso uma vez Uma ou duas Meu pai falava muitas histórias Sobre a TecnoAge Era o sonho da vida Aprender Tudo o que ele podia Sobre isso E as máquinas Como eram construídas Pai Estou quase lá Está na minha frente É, a mão É a que está mais de boa da cabeça A Brude Deus Não sei nada sobre eles O destino do mundo É muito pra mim Tudo o que eu sei é Ao me aproximar de Deus Estou me aproximando Da Era das Máquinas O resto Caguei Tá certo Será que eu consegui? Será que acabou Essa Não acabou Mas isso parece Pelo menos Não ter puzzle Porém São os mesmos bichos Que eu estou enfrentando Então É, tem nada pra cá O que é isso? Não, não Volta Volta pra lá Eu quero explorar Primeiro andando Depois pra entrar Nesses negócios De doideira É, não tem nada aqui Não tem nada aqui É, pra cá tem um outro caminho Desse só que vermelho E ali tem um prateado Vou nesse vermelho Primeiro que tá Com vários Ah, o vermelho É pra sair de lá Tá Ou não Não sei Talvez Eu tô muito perdido Perdidão pra chuchu Ai caramba Como eu tô perdido Irmão É, vamos Tem esse caminho Bagulho vermelho Sai em outro canto Lugar? É Deve ser o caminho certo Oh caramba Tem o Um Thanos ali Sei lá Eu vou dar um double ball Nele logo Antes que ele faça Doideira Corno Double corno Ah, agora sim Falar com garra Eu acreditava que caçando a brood Obedecendo Deus Obedecendo É Obedecendo Deus Estava salvando o mundo Mas agora me pergunto Eu estava Se eles quisessem a brood Podia parar a qualquer hora O que deveria ter feito É, mano São pensamentos que vão Te atordoar O resto da sua vida Não seja um genocida Igual o Eren de Shingeki Cadê o fim Dessa desgraça Tá Achei um fim Que na verdade É um beco Sem saída Eu não vim do verde Opa É o peco Estive observando você Um bom tempo Que? Mede Peco falando Você precisa fazer O que você Acha certo O poder da brood É algo a ser Respeitado E temido Mas não basta Se salvar Ou destruir O mundo O que está havendo? Uma cebola falante Poética É, isso aqui Deve ser o final E eu comigo mesmo Você chegou A uma decisão Você é um da brood Você não pode Pensar apenas em si Como os outros Certo? Pense no que poderia Fazer com seu poder Pense no povo Aqueles que lideram Esse poder Se você tem O poder de mudar O mundo Você tem que ser Responsável pelo mundo Não é? Não Só existem Uma pessoa Que pode Assumir Essas possibilidades A deusa milha Que? Você está doidão? Levante-se Levante-se E entregue-se A deusa Torne-se Um com o mundo Quem é você? Quem é você? Ah, aí está você Seu safado Bem, bem, bem Você conta com Igradzil Entre seus companheiros Que surpresa Ainda Cara carioca Sabia Você entende Não é, Médio? Compartilhamos O mesmo sangue O conheço Você deve entender Todos os outros São fracos E frágeis Eles pensam Apenas em si mesmo E se o nosso poder Fosse usado por eles Por seus pequenos Fins egoístas Só podemos confiar Nosso poder A alguém Que nos entenda Alguém que vê E pensa No mundo Como um todo Alguém como Miriam Se esta é a sua escolha Então Você não vai me ouvir Estou com medo Não posso Deixar você ir Desculpe, Médio Mas Não tem escolha E deixar você aqui Nesse sonho Caramba Não sabia Que ia enfrentar A boia sozinha Aqui, não Tá bom Vamos pensar No que que eu tenho Vamos ver Como é que o Shadow Walk Se sai Shill, bro Shill Vou tomar uma dose De vodka Uma não Vou beber Duas ou três Até Tô no sonho Vou ficar doidão De cachaça Boa, garoto Mas mais uma Só para dar aquele grau Saideira 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 Tá pulando Tá pulando Não pode Proibido Dormir Agora Vou aproveitar Esse momento Cadê Multivitamina Recuperar O HP Todinha Tô tranquilo Vamos ver Quanto é que vai Bater Agora 533 Foi bem melhor Do que o anterior Só fazer uma parada Eu vou deixar isso aqui Em mim Só por Puro cagacho Mas é aquilo Desse Shadow 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 Op Porra Salva Muito Dá um dano Muito bom Eu vou Eu vou tentar Fazer um Super combo Aqui Mas não sei Se vai dar certo Acertei Acertei 4 Acertei 4 Acertei 4 Acertei 4 É É um bom dano E olha que eu fui mal Pô No teclado No teclado No teclado É osso demais Vou tentar mais um Pfff Caceta Vamos lá É o último A não sei Se eu for muito mal 5 Tá bom Foi melhor do que o anterior Ah mas Consegui vencer Então é isso aí Falei que era o último 5.000 XP E aí O que você está vendo Sair do meu sonho Finalmente Então Med Você voltou Por que você Luta contra Tudo que Tudo que Iria acontecer É você Perder o poder Da brujo Você não teria Que morrer Se não vai Desistir Do seu poder Se você Não vai Se submeter A sabedoria De miria Não tem Escolha Ih garoto Não tem Escolha Vou matá-lo E agora Eu vou escolher Quem vai lutar Porém eu vou escolher No próximo episódio Que eu vou sair Na porrada Com o Tepo Na transformação Dele Que todo mundo Já sabe o que é Então até o próximo episódio É nóis É nóis